Música Ai, que tédio Concordo Ah, que tal nós fazermos uma batalha de canto? Ah, por mim tudo bem Ah, mas não vai poder ser nossas músicas, ok? Verdade, vai ter que ser músicas de outros artistas Ah, beleza, vamos começar A ordem vai ser dos mais velhos para os mais novos Ok Vou começar Vai, Jim, arrasa Música 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 Perfeito, Jim. Parabéns. Mas agora é a minha vez. Música Isso tá simplesmente perfeito. Parabéns, Jung. E agora é a minha vez. Espero que vocês gostem. Música E agora é a minha vez. Música E eu gostei. Eu amei. Mas então, é a minha vez. Música E agora é a minha vez. Música E agora é a minha vez. E agora é a minha vez. Música Perfeição, sério. Eu amei. Parabéns, Jung. Então agora é a minha vez. Tomara que vocês gostem. Música E agora é a minha vez. Música E agora é a minha vez. Música E agora é a minha vez. Música Música E aí, isso tá perfeito. E aí, isso tá perfeito. Nem sei o que falar. Mas então, é a minha vez. Música E aí, isso tá perfeito. Música Música Nossa, JK, tá perfeito. Mas quem será que venceu? Ah, isso são os inscritos que vão escolher. Então, qual vocês acham que tem que vencer? Escrevam nos comentários. Tchau, tchau, tchau.